Fala galera, chegando com o Direto da Toca, já teve treinamento na reapresentação do Cruzeiro depois da vitória no amistoso contra o Red Bull Bragantino. Na semana que vem tem mais um teste, não será amistoso, vou explicar qual que é a ideia. Cruzeiro tem um compromisso marcado na outra quinta-feira, situação da CPI e também de Matheus Vital. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, tem que curtir aí o vídeo sempre, curta o vídeo sempre. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição. Quem não ativou o sininho tem que ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e pegue o link aí, espalhe para todo mundo. Vamos juntos em mais um Direto da Toca e eu queria aqui abrir o vídeo pedindo uma participação de todos vocês. Vou deixar aí o link na descrição, também fixado aqui nos comentários, sobre um prêmio aí que está rolando e me marcaram e falaram Samuel, você tem que divulgar aí, você está concorrendo, influenciadores, jornalistas, criadores de conteúdo. Então, estou lá na iBest, acho que é a iBest o nome do prêmio e várias aí, grandes personalidades de criação de conteúdo concorrendo e eu estou lá no meio. Se você puder votar, a categoria que eu estou é a categoria esportes. Então, só clicar lá e tirar um tempinho aí, pode espalhar também para todo mundo. Então, está na descrição aqui do vídeo o link e também fixado nos comentários. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Se eles chegaram aí ao meu nome é porque vocês me dão um resultado muito grande e claro que chamou a atenção aí desse prêmio. Só agradecer aí pela lembrança e pelo apoio de todos vocês. O Cruzeiro voltou ontem mesmo, os jogadores treinaram já nesta quinta na Toca da Raposa 2. Como foi um amistoso, nem todo mundo atuou os 90 minutos, aliás, ninguém atuou os 90 minutos. Então, já aquele trabalho de recuperação, academia e uma atividade também no campo. E todo mundo perguntando sobre o Matheus Vital. O Cruzeiro deve dar mais detalhes, mas repito a informação que eu trouxe mais cedo. Não será uma preocupação o Matheus Vital, mas um susto ali por envolver joelho. Quando acontece isso, por exemplo, um jogador acabou caindo em cima da perna do Richard, também assustou, mas não teve nada. E o mesmo valendo aí para o Matheus Vital. E a gente torce para que... acho que nem será problema para a sequência aí. Vai ficar... penso eu que nem vai perder treinamento na Toca da Raposa 2. Uma ótima notícia, né? Porque o Matheus Vital vem buscando o seu espaço depois de ter aquela primeira lesão na temporada, quando recebeu aquela entrada do jogador do patrocinense. Então, é a situação do Matheus Vital na Toca da Raposa 2. Para os próximos aí, o Cruzeiro não deve ter problemas com o Alisson e com o Bruno Rodrigues. Jogadores aí que ficaram fora o Alisson por causa de uma pancada, o Bruno Rodrigues por causa de um incômodo muscular. O Reinaldo aí sim, ele será baixa para o teste da semana que vem, porque segue se recuperando de uma lesão muscular. Sobre este teste, o Cruzeiro não fará um amistoso e sim um jogo treino. Na outra quinta, deve ser na Toca da Raposa 2, contra o Juventude. O adversário está definido, Juventude vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por que jogo treino? Para se trabalhar ali, de repente dá para você fazer três tempos de 30 minutos, observar mais jogadores com uma orientação mais próxima e não aquela situação de amistoso. E porque também já vai faltar uma semana ou menos que uma semana para a estreia oficial do Pepa, que é contra o Náutico lá nos Aflitos no Recife. A CBF ainda vai desmembrar a tabela da Copa do Brasil e também da Série A do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar, hoje até agora não tivemos nenhuma nova assinatura na CPI Minas Arena Mineirão. São 24 até o momento e é importante a gente dizer o número necessário, 26. Mas é sempre bom trabalhar com uma margem maior, porque se tiver alguma desistência de última hora, uma mudança de posicionamento de última hora, você tem aquela margem para conseguir instaurar a CPI. Então, a turma está trabalhando, mas hoje até o momento nenhuma nova assinatura sobre a CPI Minas Arena Mineirão. Está falado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos! Um abraço e até a próxima.